Meus queridos, olá pessoal, estou de volta com meu pai aqui, Dmitry, Dmitry, vídeo sem corte, a gente está contando a história do meu pai, as lembranças dele de infância, de adolescência, e a gente está fazendo aqui para registrar, mas está sendo muito interessante porque a gente está tendo uma visão muito ampla do tempo, dos anos, do passado, é interessante a gente conhecer o passado para conhecer o futuro também, né? É muito interessante isso, eu estou gostando muito, então se você não assistiu os outros vídeos, a gente recomenda que comece dos outros, né? É meio na sequência, é uma série aqui, então é melhor você assistir os anteriores. Então, onde a gente parou a história? Ela é meio não linear, né? É meio tarantino, a gente vai e volta a história aqui para poder lembrar. Ficar agradável, ficar dinâmico. Pois é, a gente lembra de uma coisa que eu não sei, eu volto, aí depois vai para frente. O assunto vem rolando, automaticamente. Sem roteiro também, não tem nenhum roteiro. Eu estou tentando puxar aqui perguntas que as pessoas se interessem, que sejam interessantes para todo mundo ouvir, e mesmo histórias da própria família que ele conta, sempre vai ter um viés interessante que interessa, interessante que interessa é bom, mas que tem um interesse geral, assim. Então, vamos continuar com o papo. Muito bem. E aí? Então, eu acho que eu podia falar um pouco da casa que a gente morava em Jabuticabó. Eu já falei que tinha uma... Era praticamente uma chácara no quintal, né? E era um sobrado enorme, na verdade, em duas casas. Teve uma época que a gente morava nas duas, e depois eu acho que veio alguém da família morar embaixo, enfim. Era muito legal essa convivência com a família, a gente sempre aprende muita coisa, né? E essa casa aí, ela tinha um pomar, que eu já falei também, né? E tinha uma oficina mecânica do meu pai. Meu avô brincava também lá. Na parte de trás? Na parte de trás. Os fundos da oficina mecânica. Até era a oficina mecânica, na frente tinha um campinho de futebol, depois vinha a casa que a gente morava. E tinha muitas ferramentas lá. Era enorme. E meu pai, ele manteve essa tradição, né? Esse hobby dele, que na verdade ele arrumava muitas coisas, até eu morrer, né? Depois em Mogi das Cruzes, vocês vão ver, ele... Ele tinha uma oficina gigante, era uma bagunça, né? Era uma bagunça. Uma bagunça absurda. Mas ele achava as coisas. Era tipo o Iberê. O meu avô era o Iberê da época. Era piorado, né? O Iberê era piorado. Era muito mais... Era bagunceiro. Todo mundo conhece o Iberê, né? Até eu. Mas enfim, então essa casa era a reunião da família. Aos domingos, por exemplo, juntavam todos que moravam em Jabuticabal, todos os tios, acho que eram uns 5, 6, e a gente almoçava junto lá. Então era uma grande festa. Me lembro que os domingos... Todo domingo? Todo domingo era uma grande festa. Todo domingo, quase todo domingo. Era uma grande festa mesmo. Macarronada não podia faltar, né? Porque a gente cresceu comendo comida italiana. As quintas-feiras era macarrão e aos domingos era macarrão com frango. Isso era muito gostoso. Massa feita em casa. Massa feita em casa. Eu ajudei muito minha mãe a fazer aquele rolinho manual, fazer macarrão em casa. O pessoal tinha muito tempo livre, né? Tinha, pior que tinha. Pior que tinha até porque você não tinha onde comprar as coisas. Não tinha nem onde comprar. Eu tô aqui no Canadá hoje e eu fui muito recriminado que quando eu cheguei aqui, né? Claro que eu conhecia esses hábitos já, que eu já estive aqui outras vezes, mas eu comecei a comprar um brócoli. Um maço de brócoli. E aí eu comecei a lavar com todo orgulho. Pô, preço bom, não sei o quê. Aí, ah, seu de milha, Fabiana, ah, seu de milha, por que você comprou esse brócoli? Aqui a gente tem congelado e tinha outra geladeira, um pacotão de brócoli. Já congelado, cortado, lavado, direitinho. Aí eu aprendi, né, gente? Mais barato que você tem. Aí eu aprendi. E mais barato. E então lá não tinha isso daí. Como é que você... Geladeira. Geladeira, não tinha geladeira. E aí? Não tinha geladeira quando eu nasci. Olha como eu sou velho. Olha isso. Olha a minha idade, pessoal. E aí? A geladeira, a primeira geladeira... Não tinha lá essa gordura. Calma. Ah, eu estou atropelando. Calma. Vamos lá. Esse negócio não é tão grave. Esse negócio precisa de explicação. Ou a gente vai explicar e chegar com os temas ou vamos lá, bão. Então vamos lá. Então é isso aí ao vivo aqui. A primeira geladeira era uma caixa de alumínio, de madeira com alumínio dentro e a gente comprava gelo. Uma caixa de madeira com alumínio. Alumínio... Foi fechando com alumínio, né? Alumínio, papel, alumínio não. Alumínio mesmo. Alumínio. Chapa de alumínio. Chapa de alumínio. Fechava lá. E o que a gente botava lá? Gelo? Vinha o geleiro entregar aquelas quadras de gelo que até hoje existem, né? Quem gosta de tomar churrasco, churrasco, churrasqueiro. Não, mas hoje o gelo é mais bonitinho. Era pedra de gelo, a gente comprava pedra de gelo. Ah, é, porque não vende mais a pedra, né? Hoje em dia já vem meio que picar, já vem aqueles sacos picados. Comprava pedra de gelo, sei lá, se a cada três dias ele passava. Eu não me lembro isso. Eu sei... Durava? A primeira geladeira, não sei. E você põe lá toda comida, tipo leite, põe o quê? Leite não. Ah, leite também não. Leite não, leite era todo dia na garrafa de leite. Ou você ia na leiteria ou eles entregavam. Olha só. Chegava lá com a carrocinha, com a cavalinha. Por isso que existia o leiteiro, né? Que existia o leiteiro. Isso era obrigado a ferver, não tinha jeito. Então, quando me dava essa tarefa de ferver o leite, eu deixava derrubar. Conheci fogão de lenha muito no comecinho e depois já veio o fogão. Ah, o senhor não era de lenha, mas você não usou. É, nessa época eu não usei muito tempo, não. Então... Era gás. Apesar de que muita gente continuava usando o fogão de lenha e desistia na casa, tudo isso, né? Ah, porque era uma construção, né? Era uma construção. E era muito bacana. Eu me lembro, me lembro sim como é que era aquilo lá. E aí, mas aí você falou, até o negócio da gordura, porque a geladeira não gosta. A geladeira. Quando foi violentamente repreendido. Você não podia comprar um lombinho de porco ou uma costelinha de porco. A família se cotizava, né? Comprava um porco inteiro e matava esse porco. Então, você não podia comprar por quê? Porque não vendia, porque era caro e não vendia. Ah, tá. Não vendia. Você tinha que comprar o porco vivo. Açougue foi outro acontecimento um pouquinho mais... Não tinha açougue. Ah, devia ter açougue. Mas a minha família se cotizava e comprava esse... O bicho vivo. O bicho vivo. Mandava matar. Mandava ou vai matar? Mandava matar. Galinha a gente matava. Eu cheguei a tentar matar a galinha lá, credo. E me arrependo até hoje. Mas matou, não? Quase. Era aquele processo de torcer o pescoço. Não sei se não é politicamente correto. Mas era assim que era feito. Tinha que matar a galinha, torcer o pescoço e puxar, né? E quando eu fui fazer, a galinha não morreu. Começou a espelhar no chão e eu fiquei muito assustado. Até com dó da bichinha. Nossa. Às vezes era a galinha criada no nosso... Era amiguinha. Era tipo bicho de cimaçã. A gente via crescer o bichinho. Putz. Não, e era muito complicado, porque tinha que despenar a galinha. Jogar água fervente pra facilitar a tirada da galinha. Era uma morta já, né? Morta. Torturar o bicho. Obviamente que era morta. E aí jogava água quente e puxava as penas. Eu puxei muito a pena de galinha. Era muito difícil, viu, gente? Nossa. Aí tinha que abrir, tirar a barrigada e tudo isso que vocês... Você não comprava galinha? Você tinha que criar? Não, não. Eu também comprava galinha viva. Acho que comprava. Mas não tinha galinha... Até porque geladeira é um negócio muito difícil, né? É, não vendia o bicho morto, né? O bicho não podia vender o bicho morto, na verdade. Porque pode ser. É, acho que sim, não tinha jeito. Até no açougue, se tivesse na época, eu acho que dava pra conservar. A geladeira tava começando. Não, mas volta, volta pra gordura lá. Então, a de gordura é assim. Matava o porco. Um porco de 100 quilos, 50 quilos. Eram muito grandes e muita banha, né? E eles derretiam a banha e a carne era conservada dentro da banha. Era um latão... A própria banha de... Não, de porco. Não, banha do porco mesmo. Que matava, jogava a carne lá dentro, então ela durava bem mais tempo. Não me lembro, um mês, talvez. Ficava com um pouquinho sozinho. Mas dava pra conservar, a carne não estragava. Era a forma da gente comer carne naquela época lá, ou frango vivo que você tinha que matar. Era um trampo, viu, pessoal? Era muito difícil, sabe? Então, e nesse assunto, em termos de praticidade, você lembra de alguma coisa, essas coisas que não fazem sentido mais hoje em dia, que não era nada prático, assim, vamos dizer? A primeira geladeira eu me lembro. Foi em Jardim de Cabal ainda. Era uma geladeira tocada a querosene. Que é a samba. Como é que é isso? Você punha... É, o querosene era o... Em vez de motor... Não, era o compressor era tocado a querosene. É, devia ser... Mas não sei grandes detalhes aí, quem souber avisa a gente. Geladeira a querosene. Era branquinha, desse tamaninho, assim, um metro e meio da altura, maior que os frigobartos. E a gente começou, então, foi uma grande novidade na época. Nossa, faz gelo! Ia lá, via. Ficava assistindo. Era muito legal. Olha só. E que mais em termos de... Carro, vamos falar de carro. Carro, carro é interessante. E aí? Carro é interessante. O carro era uma raridade, né? Inclusive, parece que o meu avô era representante da Buick, na época. Tudo ele tem, eu não conheci. Olha só, a Buick. Era bonito, não é mentira, não. Tem até hoje, hein? Aqui no Carangá tem... Existe, né? Acho que é um braço da GM, mas é. Então... E aí? E aí não existia carro nas ruas. O pessoal andava de xarete, muita xarete. Aliás, eu queria ser xareteiro quando eu era pequeno. Era o seu sonho ser xareteiro. Era o meu sonho. Era o sonho da vida. Era o milionário. Era o seu milionário, era o xareteiro. Por que que ele tinha de glamour? Ah, porque era muito gostoso. Porque o táxi da época era a xarete. Perto de casa tinha um jardim muito grande. E a gente ia lá e queria ir pra estação. Pegava a xarete pra ir pra estação. Tem essas profissões, né? Você tava me falando outro dia... A gente vai voltar com o carro já. A gente ia acabar viajando. Tava falando outro dia do pipoqueiro. Como é que era essa história? Pipoqueiro. Na frente do cine Politeama. A gente já falou de cinema. Já falou de cinema. Que era o segundo cinema. Esse daí era pago. Esse não era de clube nenhum. E era pago. E a gente ia de vez em quando lá. Tinha um pipoqueiro na porta. Não me lembro do nome, mas acho que ele era italiano. E todo ano ele ia pra Itália. Usando o dinheiro que ele ganhava na venda. Vendendo pipoca. Vendendo pipoca ele ia pra Itália. É o único pipoqueiro que eu conheço na época. Era um pipoqueiro milionário, né? Na época. É. Mas e aí, voltando. Hoje eu vou até falar. Se você lembrar, no meio da conversa, de algumas profissões que de repente eram interessantes, curiosos, ou que davam dinheiro na época. Sei lá. E o pipoqueiro dava dinheiro. Basicamente é isso. Resumindo. O charreteiro também dava dinheiro. Mas você lembra... Com certeza o ferreiro dava dinheiro pra trocar as ferraduras. Porque o chão era de paralelepípedo das principais ruas da cidade. E isso gastava muito. Eu me lembro que quando o cavalo andava na rua, às vezes saía farisco. Nossa senhora. Como é que era? Era pra ele não gastar o casco. Tinha que ter um... Era o sapato. O sapato do cavalo. E ele gastava essa ferradura. E aí tinha que trocar. Então era uma profissão muito... Uma profissão de futuro. Muito rentável. Olha aí. Fica a dica aí. O que é ser ferreiro. É o futuro. Mas vamos lá. Voltando ao negócio de carro. Se você lembrar de mais alguma profissão, você lembra. Você fala aí. Você corta e fala. Mas vamos pro carro. Carro, né? Carro. Eu me lembro do primeiro carro que o meu pai teve, né? Que era um Mercury grandão, pretão. Claro que era usado já, mas a gente achava o máximo aquilo lá, né? Quebrava pra caramba. Quebrava muito e ele às vezes arrumava. Porque meu pai era engenheiro mecânico, né? Então ele conhecia algumas coisas. Ah, ele que arrumava? Ele arrumava às vezes porque ele não tinha peça. Ele tinha que mandar fazer peça. E era muito complicado. E até uma vez eu me lembro de um dia que a casa da minha avó era numa descida. Ele estacionou antes da casa da minha avó pra comprar não sei o quê. E logo que ele saiu do carro, eu não me lembro nem como era o freio de mão desse carro. Mas ele não freou. E o carro começou a descer, ele correndo atrás do carro. Eu me lembro. E eu também correndo. Logicamente que o carro bateu no primeiro muro que apareceu, né? E foi uma isolação naquela época lá. Nossa. Foi uma coisa muito... Tinha ser pior, inclusive. Tinha ser pior. Podia estar lá dentro. Mas não foi, não. Tinha um atropelado alguém. Tinha um atropelado alguém, mas não foi. E era uma decidinha fortinha, viu? Nossa. Deve que nós fomos em Jabuticabó tomar sorvete. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar a decida. Você lembra de alguma acidente nessa época? Acidente de carro, assim. Essas coisas de acidente. Porque a gente via pra qualquer acidente morria, né? Morria. Qualquer batidinha. Pior que eu lembro. Que estavam as crianças todas e nós fomos para Sertãozinho com o meu tio Lino. Grande tio Lino, gerente de banco também. Pai do meu primo Guilherme, Carminha e Cariota, né? E hoje todo mundo tem família, tá tudo uma beleza. Marido da Norma. Marido da tia Norma. Há 90... Mais de 90 anos. Eu não vou falar a idade dela, porque ela acha ruim. Ela acha ruim. Que sabe tudo. Muito esperta, dinâmica, fantástica. Tia Norma. E eu adorava o Tulino e a Norma, até porque eles foram o nosso padrinho de casamento. Ah, meu Deus. Eu adorava eles e... Nossa Senhora. Bom, voltamos. Mas enfim... Faz o confete aqui. Mas enfim... Aí o meu pai emprestou o carro para o Lino, né? E o Lino foi na estrada de terra até Sertãozinho. Não me lembro o que nós fomos fazer lá. Era pertinho, 20 quilômetros. Mas para a época não era tão perto assim. Era uma aventura. Uma estrada de terra. 20 quilômetros era uma jornada. Era uma odisseia. Era, era. E depois eu vou contar quando o René contava para ele chegar de São Paulo a Jabuticabó de cara. Eita. Depois. Vai lá. Não vai dar nesse vídeo. Não vai dar, tá vendo? Olha, tava dando teaser. Depois ele esquece. É melhor contar nesse vídeo. Mas vai lá. Não, mas então. E aí todo mundo. Eu, o Tavo, o Guilherme, os meus irmãos, acho que o... O carro de palhaço, né? O Leonidão. O Leonidão. O Leonidão. Olha aí. Se tiver assistindo. O Leonidão irmão também. Um dia você vai assistir. Um dia eu assistir. Em agosto ele assiste. E o que que aconteceu? As crianças, eu tava olhando pro... Era uma festa. Tava olhando no vidro traseiro do carro, assim. De repente o carro capota. Ih! O Tio Nino não conseguiu segurar o carro. Capotou. Capotou. O carro ficou com as quatro rodas pra cima. Criança nenhuma, a velocidade era muito baixinha. Ninguém se machucou, né? É porque o carro andava em câmera lenta, né? Exatamente isso. Ele deve ter feito isso, né? Devagarinho capotou. E aí amassou. Nós ficamos na capota do carro. A bestalhada machucou. O que aconteceu? E aí, pô, e pra contar pro meu pai? Nossa. Era o carro dele ainda. Era o carro dele. Eita. Mas isso é. Até que ele não ligou muito. Não? Não. Ele gostava, adorava o Lino e a Norma. Ah, entendeu? E isso aí acho que ajudou. Mas eu sei que, eu me lembro que o tio Lino e a Norma chegaram lá. Ô, Leônidas, aconteceu isso. Contaram a história. Não sei o que. Mas olha que legal. Não aconteceu nada com as crianças. E queria que acontecesse, porco. Foi muito legal. E aí, além de tudo, ainda queria que acontecesse. E queria que acontecesse ainda. Já destruiu o carro, porco. Já destruiu o carro todo, porco. Mas foi muito gozado. Eles continuaram grandes amigos. Nós mudamos pra Mogi por causa do tio Lino e da tia Norma. Convivemos com o Guilherme, grande primo até hoje. Ela tá puxando o saco de todo mundo aqui. Tem grandes histórias do Guilhermão que nós vamos falar. Grande pescador, né? Grande pescador. Seguinte, mas aí deu perda total ou conseguiu arrumar? Não, acho que se arrumava lá. Não tinha perda total, não. Bom, conta a história do Renero aí. Vai, você fez esse teaser. Conta aí, pessoal. Mas reduz aí. Resume. O Renero tinha um carro, né? E o carro bom já. Ia de São Paulo a Jabuticabó de carro, mas era uma aventura. Ele disse que levava mais de... Ele saía de madrugada de São Paulo, chegava em Jabuticabó. Eu me lembro dele chegando. Porque de vez em quando ele levava abacaxi, laranja, que aí comprava na estrada, né? E ele contava que ia parando. O Renero andava muito devagarinho. A gente chegou a sair com o Renero. A gente foi uma vez pescar com ele. Aí ele não queria que ele dormisse. Ele tava dirigindo. O Renero tava do lado. Eu era criancinha. Não queria que ele dormisse. Ele ficava assim. Ó, você via essa história? E a viagem entra assim. Ó, Renero, não me cutuca. E a viagem entra, ó. E você sabe o que aconteceu? Então, ele levava horas e horas, 12, 14 horas pra vir de Jabuticabó a São Paulo, 300 quilômetros. E quando chegava lá, contava as histórias. O carro, quando chovia, encalhava. Eles chegavam tudo sujo de paro. Antigamente, eles compravam muita coisa em São Paulo e levavam de Jabuticabó pra dar um presente, né, que ele não dava nem pra comparar os produtos que tem em São Paulo com o que tem em Jabuticabó. Então, ele levava comida, levava fruta, levava brinquedo pras crianças. Então, a gente esperava... Antes de uma viagem internacional, né, a gente esperava ansiosamente a chegada do Renero em Jabuticabó. Quando a gente sabia que ele ia, era uma festa, né. Tinha um telefone. Bom, o telefone é uma outra história. Ah, o telefone é uma bela história. Vai ficar muito grande. Vai ficar muito grande. Então, vamos encerrar, vamos continuar essa história aqui. Tá muito boa e a gente vai continuar, meus queridos. Se vocês quiserem vir junto com a gente, serão bem-vindos, certo? Sim, senhor. É isso? Gostou do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos. Comente. Comente, meu. Comente o que você tá achando. E... Divulgue. Divulgue o vídeo também. Passa pro pessoal. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Quer mais? Clique no sininho de notificações. E é isso aí. Vamos voltar com mais histórias aí que tá muito interessante. Valeu, meus queridos. Beijo no coração. Abraços.